Oi, amores! Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje, amores, eu estarei preparando um chocotão entrofado de Kit Kat, amores. Fica muito saboroso, fica muito bonito também, tá certo? E super fácil de preparar. E eu espero que vocês gostem. Já dê seu joinha. Caso vocês não forem inscritos, já se inscreve. Ativa o sininho para não perder nem ouvir, tá certo? E comente também aqui embaixo sugestões de vídeo. E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Então, amores, tenho aqui 50 gramas de chocolate, tá? Você está levando no micro-ondas para derreter. Olha como ficou, tá certo? E você está colocando um pacotezinho de Kit Kat já picado, tá, amores? Esse processo serve para o nosso Kit Kat ficar crocante quando a gente for misturar o recheio, tá? Olha só! Aqui agora, você está colocando ele, né? Um papel manteiga. Ele vai secar, tá certo, amores? Ou você pode estar levando ao freezer por 3 ou 5 minutinhos, tá, amores? Até endurecer, ok? Daqui a pouco eu volto, amores. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate nobre. Vou estar levando ao micro-ondas para derreter, né, amores? De derreter um pouquinho e vou estar misturando com 150 gramas de creme de leite, tá? Agora aqui eu vou estar misturando bastante, né? Com a pintura do nosso chocolate, que não derreteu totalmente, vai só derretendo, tá? Olha só! Bem cremosão, né, amores? E você está misturando até derreter, tá? Aqui agora, amores, o nosso Kit Kat já endureceu com o nosso chocolate, tá? E você está picando bastante, bem pequenininho, amores. Olha isso, amores, que crocância! Olha só, amores, e vamos estar misturando no nosso ganache, né, amores? Com o nosso recheio, olha isso, que cremosidade! Vamos estar misturando tudo, tá? Olha! Esse recheio fica sensacional, sério mesmo, amores! E vou estar deixando esfriar, né? Pode estar levando à geladeira por 10 minutinhos, até ficar bastante consistente, tá certo, amores? Daqui a pouco eu volto. Aqui agora, amores, eu tenho um panetone, né, ele é industrializado, tá? Ele tem 400 gramas, não sei se é 400 ou 500 gramas, tá certo, amores? É com frutas cristalizadas. Você está passando a faca no topo, né, você está arrancando o topo. E vamos estar fazendo um furo no meio para estar arrancando, né, o miolo do nosso panetone, tá certo? Olha isso! Bem facinho, amores! Com amor mesmo, né, vamos estar puxando, porém não vamos deixar muito no fundo, tá certo, amores? Olha esse, esse tanto aí, ó, ficou perfeito, como eu queria, tá, amores? Olha só! Agora aqui, com o nosso recheio já frio, olha isso, que crocância, gente! Vou estar colocando um pouco do nosso recheio, né, no nosso panetone, que agora vai ser um chocotone, né, amores? Estrufada ainda, né, que delícia! Vou estar colocando aqui, ó, e vou estar colocando um pedaço do nosso panetone, tá certo, amores? E vou estar colocando um pedaço do nosso panetone, tá, com um pedaço do nosso panetone, tá certo, amores? Olha isso, que delícia, amores! Sério, sensacional! Quanto mais recheio tiver, eu vou estar colocando, mas não precisa encher muito não, tá certo, amores? Porém, eu gosto do exagero, né? Agora aqui, ó, vamos estar pegando a nossa tampinha, né, e colocando na posição certa, pra ficar bem certinho, tá certo, amores? Olha só! Aqui vocês podem estar levando pra geladeira, né, por 10 minutinhos, pro recheio se afirmar, tá certo? Porém, eu não vou estar levando, tá bom, amores? Tenho que adiantar esse processo aqui, amores, tá? Olha só, fica bem certinho, né? Olha isso! Agora aqui eu tenho 100 gramas de chocolate fracionado, tá? Vou só levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos pra derreter. Olha só como ficou, amores! Bem consistente, né, amores? E agora vamos estar fazendo aquela belezura em cima do nosso chocotone, tá? Aqui vocês podem estar usando a sua imaginação, tá, amores? Isso aqui também eu vou estar utilizando dois pacotezinhos de KitKat. Cortei, né, em pedaços pra estar decorando, tá? Olha isso! Que lindeza vai ficar, amores, sério! Olha isso, amores! Que bonitinho, né? Ficou um charme! E aqui agora eu vou estar colocando alguns KitKats, tá? Aqui agora eu vou estar distribuindo alguns KitKats, né? Em cima, aleatório mesmo, tá, amores? Mas vocês podem estar decorando o seu gosto, tá bom? Aqui agora eu vou ter alguns granulados, tá? Em flocos. Olha isso, amores! Que gracinha ficou! Ficou muito bonitinho, né, amores? Eu amei! Aqui eu tenho, amores, um recipiente, né? Pra você estar colocando o nosso chocotone, tá, amores? Olha isso! Mas vocês podem estar colocando um saquinho, quando vocês quiserem, tá? Coloquei aqui, ó! Olha isso, que lindo, amores! É só fechar, embalar, colocar um lacinho, tá? E presentear, vender, não é isso? E ficou desse jeitinho, amores, o nosso chocotone trufado, tá? Muito bonito, bem apresentável, né? E vamos estar tirando aquela fatia maravilhosa. E olha como que ficou, amores! Nossa Senhora! Ficou realmente incrível! Sério! E o sabor ficou espetacular! Eu espero que vocês tenham gostado, amores! Porque eu fiquei apaixonada nesse chocotone trufado! Beijo, tchau, tchau! E até o próximo vídeo!